Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal, mas eu já estou aqui para ajudar vocês nas correções das questões de linguagem do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2013, primeira aplicação e esse é o caderno amarelo. E a questão 125 é bem interessante, ela tem umas tirinhas, né, três tirinhas. E ela diz o seguinte, olha só, na primeira, no mundo conectado não há preconceitos. Aí no balãozinho, né, uma senhorinha mexendo no, um homem, né, mexendo no computador, né. Aí ele diz o seguinte, sou alto, louro e sincero. Na segunda, não há ignorância. Ler pra quê? Tem tudo na Equipédia. Aí uma interrogação, né. E na terceira, e não há covardia. Nova mensagem, eu não te amo mais. Bom, aí é de Cury, né, está escrito aqui Cury. Tiras Nacionais, Blogspot. Aí diz o seguinte, né, a pergunta, olha só. A tirinha denota a postura assumida por seu produtor frente ao uso social da tecnologia para fins de interação, de interação, desculpa, e de informação. Tal posicionamento é expresso de forma argumentativa por meio de uma atitude? Qual forma argumentativa e qual atitude que está sendo aqui? Qual tipo de atitude, né, nessa forma argumentativa? Letra A. Crítica, expressa pelas ironias? B. Resignada, expressa pelas remunerações? C. Indignada, expressa pelos discursos diretos? D. Agressiva, expressa pela contra-argumentação? Ou L. Nada, expressa pela negação da realidade? Bom, galerinha, pause o vídeo, vamos ver se vocês vão conseguir fazer aí, beleza? Bom, pausaram o vídeo? Então tá, vamos lá. Se vocês marcaram a letra A, parabéns, vocês acertaram, porque olha só, né, tem as tirinhas aqui. É, resignada, expressa pelas remunerações? Não exatamente, né, não é somente isso, né? Resignada, expressa pelas remunerações? Fica sem sentido. É, C. Indignada, expressa pelos discursos diretos? Indignada, não é somente indignada, né? Há uma outra crítica aqui. É, agressiva, expressa pela contra-argumentação? Agressiva? Não é somente agressiva, né? Não é o que tá querendo dizer aqui nas tirinhas sobre agressividade. É, alienada, expressa pela negação da realidade? Tá, negação da realidade, mas não é somente alienada. É o que? Uma crítica, isso mesmo. Por que uma crítica, gente? Olha só, e através de que essa crítica? Ironia, porque ele tá dizendo exatamente o contrário, olha só. Se você for analisar aqui a primeira tirinha, ele diz o seguinte, no mundo conectado não há preconceitos. Aí no balãozinho do homem, né, tá escrito, sou alto, louro e sincero. Não há preconceitos, aí que está o preconceito. Por quê? Porque ele tem que omitir o que ele é, pra ter, aqui, pra aparecer o medo, né, de ter preconceito da outra pessoa. Então, ele tá mentindo sobre a sua personalidade com medo de ter um preconceito. O que é preconceito, né, o que justifica o preconceito? Na internet tem muito preconceito, então é exatamente o contrário do que tá dizendo aqui. E ele tá tentando, ele tá mentindo, tentando inventar uma personalidade que não é a dele. Exatamente pela internet ter preconceito, o que é errado, né. Então, sim, existe um preconceito aí no conceito dos meios de comunicação, né. Então, existe. Então, é uma crítica, é uma ironia aqui. No caso, como na segunda tirinha e na terceira também, olha só, na segunda. Não há ignorância. Ler pra quê? Tem tudo no Equipédia. Aí no outro bonequinho, né, como um pontinho de interrogação. Beleza, gente, tem tudo no Equipédia, a internet é ótima, excelente, o meio de comunicação, ótimo, né. Inclusive, vocês estão ouvindo esses vídeos através da internet. Mas aqui, no caso, ele tá fazendo uma crítica pelo fato da ignorância. Por quê? O fato de ter várias coisas no Equipédia não impede a outra pessoa de ler um livro, né, de variar os seus conhecimentos. Então, as pessoas podem variar os conhecimentos. Então, há uma ironia aqui pelo fato dele dizer, ah, tem tudo no Equipédia. No Equipédia, pesquisa lá, tem tudo no Equipédia. Beleza, mas ele quer ler um livro, de uma maneira de adquirir conhecimento diferenciado. Então, não é bem somente isso, né. Então, existe sim uma ironia no caso de não há ignorância, né. No caso, há, né. Pelo fato dele colocar um outro argumento totalmente diferente só pra pesquisar em outros sites, né. No caso, ele só quer ler um livro. Aqui, é, não há covardia, né. Outra ironia também. Aqui, no caso, ela, a mulher, né, recebe uma mensagem de eu não te amo mais. Então, é exatamente uma ironia. Através de uma mensagem, alguém responde que não amo mais ela. Então, há uma ironia aqui. Então, é sim, crítica, expressa por quê? Por ironias, porque é exatamente o contrário do que tá acontecendo aqui nessas tirinhas, né. Bom, gente, espero que vocês também tenham acertado, né. Curtam e compartilhem. Te vejo nas próximas questões, viu. E cuidado com as pegadinhas.